Opa, porra, essa porcaria desse carro sabe fumaça aí que é o táxi, velho, fez o dedo pra mim por quê, mano? Opa, táxi, Uber. Boa noite, o senhor é o senhor Tonhão, que chamou Uber? Exatamente, senhor. Pode entrar aí, meu amigo. Pode ter uma coisa com o seu carro aí, irmão. Boa noite, fica à vontade. O ar-condicionado tá bom aí pro senhor, não precisar aí uma linha, uma vasquinha. Tá tranquila, tá tranquila. Queria leite, o senhor tem leite aí? Ih, leite eu vou ficar ali devendo. Eu tenho limonada e tenho água mineral só. Se o senhor não tiver leite, eu posso estar vendendo pro senhor. Se eu dou um das vacas ali que tira leite, tá ligado? Dos humanos que tiram leite da vaca. Ah, o senhor é o dono ali da fazenda? Exatamente, irmão. Se o senhor quiser aí distribuir leitinho pessoal também, eu posso dar um desconto pro senhor aí. Dependendo do desconto que o senhor também me der aí na corrida, tá ligado? Sim, eu vou pedir pro senhor só marcar aí no Waze, por gentileza, pra ver o meu local. Tudo bem, tudo bem. Deixa eu marcar aqui pro cara. Eu quero ir lá pra pegar meu carro, né tio? Tô sem carro. Aí, tá marcado aí. Quando você eu ir com o seu coisa pro senhor, no meio do caminho aí, no carro do senhor tá meio quebrado aí. Tá quebrado, por senhor? Pra mim tá normal. É que eu tô com um probleminha aí, eu acredito que eu acho que não sei se é comigo ou se é com os deuses aí. Que eu tô, parece que às vezes eu tô ficando meio em câmera lenta aí. Ah, deve ser algum remédio que você deve tá tomando, velho. É, eu acredito que seja isso. Cara, tá todo lagado, tio. Eu tô vendo pra mim tá tudo normal aqui. Ah, pode crer, velho. Como é que tá o movimento aí do leite, velho? Cara, creio que pareça tá dando certo, velho. Agora eu consegui diminuir um pouco o tamanho das caixas lá. E agora o pessoal tá conseguindo levar mais, né? Então eles tão ganhando mais dinheiro agora. É, essas bolsas aí também ajudou bastante, né? Exatamente. Eu vou até ali no centro da cidade ali, ver se tem mais algum pessoal querendo trampar, tá ligado? Você tem que ver também se o meu segurança tá lá no local, que a gente tem que ter segurança, né? Sem segurança, não tem segurança, né? Já pensou no local sem segurança? Como é que alguém vai ter segurança? É, é complicado. Não tem como ter segurança, né? E aí os caras se abusam, né? Os caras sabem que não tem segurança, não tem ninguém na casa, vão lá, né? Exatamente. Aí pega no T da vaca, bota micose, essas coisas, aí fica ruim, né, velho. Tem que ter cuidado aí, é mais gasto com veterinário ainda também. Exatamente, aí é um gasto enorme. O carro do cara tá indo e voltando toda hora, mano. O bicho tá lagado, hein, mano. Não é o servidor não, é ele que tá lagado assim, velho. Belo carro, qual o nome desse carro aqui, irmão? Ah, obrigado. Esse aqui é a Lamborghini Urus. Ah, Urus, pode crer, velho. Bom carro, bom carro. Se puder fazer um investimento aí, comprar, não vai sair ninguém. O senhor pagou nesse carro aqui? Tô usado ele direto, né, bem carinho. Ele tá 1 milhão e 800, mas eu paguei mais barato porque eu comprei de um amigo usado já. Ah, sim. Sinal abriu ali. Mas vale o investimento, vale. O carro é muito bom. Entendi. Quase que um Porsche ali foi pro céu, ó. Esse carro tá lá muito lagado. Quanto é que ficou, irmão? Prontinho, meu amigo. Na corrida. Corrida aqui vai dar, deixa eu ver, deu... Vai dar 700 reais a corrida, meu. Quantos? 700. Caralho, mano. Tá carente, mano. Calma aí. Pô, mas é que eu faço, eu faço na verdade ali em torno de 100 reais o lobo. Entendi, entendi. Até um pouquinho mais, mas eu faço um desconto aí. Só um segundinho aqui que eu vou ter que te enviar pro celular, irmão. Tranquilo, não tem problema. Quer pegar meu número aí? Sim, fala, fala seu número aí. É, 9886-1622. 9886-1622. Aí, irmão. 700 conto aí. Muito obrigado. Bom caminho aí, irmão. Muito obrigado aí. Bom trabalho aí pro senhor aí. O senhor também. Só chamar aí. Muito obrigado. É, mano. O cara cobrou 700 conto pra me trazer aí de cima até aqui, velho. Puta que pariu. Vai roubar assim longe, hein. Deixa eu pegar meu carro aqui, mas tá tendo treta aqui, tio. Eeeeh, 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 essa polícia aí. Caraca, cara, é que você me sorrindo, mano. A polícia tá ali, o cara puxou uma cara, mano. E aí, sotaque, cara. Vou chamar até de volta, vou chamar até de volta. Vou chamar até de volta da polícia. Vou chamar a polícia de volta. Mano, você é louco, tá vindo choque, mano. Caraca. Vou chamar a polícia de volta aqui, vou chamar a polícia de volta. Vou chamar o que tá com a cara. Eu vou chamar a polícia de volta aqui, mano. Caraca, eu tô de novo. Apaga o fogo aí, apaga o fogo aí. Apaga o fogo aí, apaga o fogo, né, ó. Calma, calma, calma. Acha que vai lá, então, que eles vão pro cemitério. Oh, antes de chamar o Samu, só que o Samu, não, a polícia. Eu queria falar uma coisa, eu sou o novo garoto de programa aqui da cidade, quem quiser é só chamar, entendeu? Tá quase, tô ali, não, cara. Eeeeh, eeeeh, oh, calma, calma. Caraca, eu volto aí, vou meter um peda aqui. E aí, mano, que carro é aquele lá, véi? Ô, Samu, conta pra ele, Samu. Samu, conta pra ele, Samu. O Samu já teve... Que merda de carro é aquele lá que saiu daqui, véi? Que carro, mano. Ei lá, aquele cara lá de quatro horas. Policial, teu sujeito com arma aqui na garagem. Aí, eu corri, corri, negado. Oh, não, a polícia não vai fazer nada, não. Caralho, o que que tá acontecendo aqui, tio? Acho que tinha um cara com uma calada, policial. Ô, Walter, você viu o que aconteceu aqui, Walter? Agora, agora o policial se tocou. O cara aqui não tá com a roupa daquele leiteiro lá, não? Mano, o policial é muito burro, mano. O policial tem um delay, mano. O cara tá aqui, mano. O cara tá aqui de novo, véi. Caralho, mano. BM burro da porra. Olha aqui, filha da puta, dando tiro pra cima. Falou, rapaziada. Olha ele aqui, mané. Caralho. Ô, Walter, esse maluco aqui não é aquele maluco da fazenda lá, não? Não é não, não é não, é outro. Esse aí lá? Esse aí, ó. Não é não, não é não. Não sei mais hoje. Eu fiz uma entrevista, caralho. Hoje, meu filho, o que a gente foi lá da fazenda. Eu fui lá buscar ele. Um filho que acabou de vender uma caminhonete. O que que ele tá fazendo lá na minha fazenda, irmão? O que que ele tá fazendo lá? Quem é o cara? Tinha um pare... Não, é o seu segurança lá hoje. Eu tava na fazenda hoje. Ah, meu segurança que tava lá? O cara chamou. Cadê? Era o teu segurança? Ah, ele quis um programa, não queria te contar não, hein. E... Ué, ele é segurança. E eu fui de moto lá com a minha GoPro e... E se, ó... Não tem nada bem não, tá ligado? Não tem nada bem não, tá ligado? Não tem nada bem não, né? Tem nada bem não. Só não fazer lá na minha... Ô, minha... Minha fazenda. Se tu quiser juntar também, a gente vai lá na fazenda e vai nos dois juntos. Caralho. Que porra de carência aqui, mano? É... Que porra de carência aqui, mano? Que porra de carência, mano? Que porra de carência aí, irmão? Que porra de carência aí, irmão? Qual o nome desse carro aí, irmão? A dança do fogo. Vou ensinar a dança do fogo pra vocês. Ô, irmão, qual o nome desse carro aí, irmão? Presta muita atenção que eu vou fazer a dança do fogo Qual o nome desse carro aí? Sai de perto, mano Sai de perto Caralho, dá um pulo aí, Clebinho Dá um pulo aí Que que é que você vai fazer aí, mano? Entendi Meu Deus do céu Dá fogo no carro e vai andar, caralho Mano, você vai queimar esse carro, você é idiota, mano Vai queimar, é louco, velho Viu o cara lá em cima lá? P***, o seu carro é dele, né? Isso aqui é um carro de um vacilão Que não pagou meu dinheiro Que não paga meu dinheiro Ah, o cara Ah, pode crer, porque o carro era seu Quer me dever dinheiro? O bagulho é louco Porque o carro era seu, velho Ah, sim, então não pode Cuidado, mas olha só Mas tem um cara aí em cima aí, cuidado aí Eu faço programa, não quer que eu apague o teu f... Ih, meu carro, que p*** E aí, vai ver Eu tô curioso pra ver, o carro não é meu mesmo? Vamos ver Cadê, cadê, ele falou que ia botar fogo, cadê, não tem que ir E aí? Tem fogo não, mané? Ah, mó mentiroso Mó mentiroso Mó mentiroso Mentiroso Tem coragem Ih, apa, alguém tá saindo muito sangue aqui, mano Quebra o carro dele Quebra o carro Esse aqui teve um AVC, hein? Caralho, esse cachorro no chão aqui, velho Vai queimar esse bagulho? Eita Ele tá, tipo, deslizando por cima do negócio pra ver se pega fogo Tem aqui pra ver se sai fogo também, mano? Pode apagar o carro, mano Pega essa cara e dá um tiro no chão logo, tio Ah, cheio de c*** Ei, pô, pra você queira a polícia, mané Quase geleia aqui Não é não, Raiden? A polícia tá diferente, hein, seu burro? Os caras não te viram Os caras me respeitam, eles viram sim Pô, eu que mando neles aqui, tá entendendo? Vou ter que ensinar os caras a fazer química ali, ó É, mano, vai lá ensina os caras lá, tio Pô, porra Calma aí, calma aí Que que era o dono da Porsche aqui? Ah, lá, 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 lá Pegou, 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 mano Então, lá, 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 lá Eita, porra Ih, caralho Ih, Samuva aqui, mano Pagou fogo Ô, que que é o dono da Porsche aqui, mano? Ah, aquele cara ali apagou fogo, mano Negó de ficar apagando fogo dos outros lá Não, não, não tem um Porsche nenhuma, não Quem que é o dono da Porsche, quem que é o dono da Porsche? Porsche, amigo do cara de apagar o fogo do negão aqui, hein Ô, mano, quanto que foi esse carro aí, mano? O próximo trailer de chapéu aqui, queres porra Nada me, não tem nada a ver com liga isso, não, mano Tô sozinho, só sozinho Ô, deixa eu dar uma voltinha aqui, mano Queria, só dá uma voltinha pra comer essa Vem cá, vem cá, de chapéu Deixa eu dar uma voltinha aqui rapidinho, só vem como é que é o carro Pode dar uma volta, pode dar Ó, de roubar a sua carreira Pode dar uma voltinha, mano Pode dar uma voltinha Só dá uma voltinha aqui, só dá uma voltinha aqui O carro não é deles, é O carro nem é, mano, pode O carro não é deles, não, mano Por isso que estão deixando dar uma voltinha, né Por que vem a polícia aqui, eu tô fudido e olha só que caindo doido mano olha isso olha coisa vai ter que pagar o programa vai ter que pagar vai ter que pagar vai ter que pagar o programa não é assim não vai 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 não dá para tirar o tanto de gente tem ele botou o negócio de gasolina ali ainda não tá aqui calma aí calma aí calma aí onde é que você comprou essa faquinha aí pera aí vamos mais longe vem aqui vem aqui vem aqui tá longe você comprou esse canivete aí eu comprei ali na loja de armas sabe que eu acho que é 200 reais quiser eu te levo mas é legal pode ter pode pode é pode é legal esse qualquer um pode ter tonhão ah calma aí vou comprar um também então mano essa parada é top vamos lá eu te levo vou pegar meu carro aqui pega lá pegar lá pegar uma carona com o cara ali né o canivetezinho tem um top mano eu vou te atropelar e o cara rapaz é baratinha é baratinha essa é baratinha nossa achei massa mas canivete e tem várias cores ou só uma só acho que é só uma não sei não mas vamos lá mano o esporte que corre irmão falar aqui mano sim sim se quiser mano se quiser assim ó eu tenho uma empresa tá ligado quiser lavar um dinheiro sei lá pode crer pode crer mas eu não mexo com as paradas não até eu tô dando de uma fazenda ali tá ligado fazendo a do leite é minha obrigado eu ouvi falar de você já se quiser não sei porra tem uns caras são fissurados por gasolina aqui mano porra começou começou essa festa da gasolina da gasolina sei lá tá forma ou então se quiser a segurança é aqui não aqui aqui ó você vai em corpo a corpo sabe daí pega canivete aqui o canivete velho comprei eu acho que tem duas skins sim é tô vendo aqui velho tem uma porra dá pra trocar isso sim sim mas não fala não fala qual skin não dá pra ver antes né não acho que não se quiser eu te empresto dinheiro aí que eu sou multimilionário cheio das empresas você gosta de prestar mano eu já tô endividado até a cabeça não não eu te dou mano eu te dou sua calma aí deixa eu te perguntar aqui pode usar essa parada ah tá achei que era parada de tiro aqui velho não é mas dá para testar os tiros aqui ó você entra aqui ó aonde aqui ó aqui ó pode crer mano que boa se a polícia chegar aqui só fala que tava testando é clube de tiro né mano top top vou para treinar os tiros mas aí mano como é que o cara conseguiu dar tiro naquele muro da direita a cara tem que ser muito cego em mano o cara tem que ser cego para dar tiro nesse muro aqui velho do lado da direita ali ó o cara tem que mirar reto e mirou para a esquerda direita de boa vambora vambora daqui mano eu tenho que eu tenho que chamar os caras para trabalhar lá no leite né mano agora eu consegui diminuir um pouquinho a caixa e o peso dela baixou mano então dá para o cara tirar mais dinheiro verdade se quiser assim ajuda mano para chamar os caras aí então eu vou ficar ali na praça ali tá ligado eu vou ficar ali na praça se você vai fazer o seguinte então mas eu vou ficar ali na praça se você trouxer uns dois ou três eu te dou vamos botar aí que te dou vinte por cento em cima de cada uma mão na cabeça mão na cabeça comunicação que é que é isso mano meu deus do cabelo verde entrar um carro aqui agora entra aqui no carro aqui agora entra calma 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 meu deus cabe um aqui atrás que que é isso porque você tá me coisando tio você tava falando comigo agora mano tá me devendo dinheiro você não tá lembrado de mim não você tá doido de não tá lembrado não tio tá lembrado de mim não daquele dia lá da menina que quebrou meu gtr que você esqueceu joão ou mano você é aquele amigo daquela mina né seu amigo daquela mina quebrou o vidro do meu carro aqui mano eu conheço não sou amigo não tio é mas eu só vi só mano não sei quem é não não sei quem é a minha comprar o carro para você mano agora você não conhece agora você não conhece eu não conheço não irmão eu tô falando que eu não conheço velho aquele gtr lá nem foi eu que morreu e que que eu tenho a ver com ela tio e mano eu fiquei sabendo eu me encerruguei ela no dia que eu matei ela disse que foi você tá ligado ah calma é tio não foi eu não não tem nada a ver com isso mas ela falou mas eu não fiz nada disso não fez o que joão todo mundo tá ligado aí no bagulho calma aí mano você vai ser exposto agora você vai ser exposto todo mundo vai ver vou chamar geral para ver não não tia sem essa ai esse cara não me revistou ainda tô tentando irmão você parou o carro igual um louco aqui porra ele não me revistou ainda não me revistou corte na parede aí tranquilo tranquilo só falar o que que você quer irmão só falar o que que é tio ó primeiro ó eu quero 10 litros de leite aqui ninguém é bandido não tá ligado 10 litros de leite desnatado tá ligado sem lactose mano eu sou intolerante a lactose tá ligado tranquilo tranquilo arruma isso aí arruma essa coisa vai me dar os 10 litros de leite vou te dar os 10 litros tranquilo de graça ainda vou te dou até 12 vai me dar 12 fechou sem lactose filha da puta tá me tirando né mano entra no carro aí vamos buscar o leite vamos buscar o leite vamos buscar lá vamos buscar lá então porra você fez essa coisa toda o cadidor 10 leite mano porra mano é que mano é que o bagulho assim a gente não pode dar você dá esses golzinho fácil aí tá ligado que você quebrou meu carro leite tá caro eu quebrei irmão nem foi eu velho a menina quebrou meu carro mas você tava mas você tava na resposta do pra poder pra poder tirar seu leite primeiro eu tenho que passar ali na na agência ali mano tem que pegar minha carteirinha lá que eu esqueci na agência? lá mano vamos lá buscar esse leite porra mas se você tiver chegado porra me arruma leite aí que eu tinha te dado mano que ai não mano não eu tinha que expor minha raiva tá ligado eu tava com raiva mano cês lembram dessa? cês lembram dessa? é que o cara do debunk fez pra mim ah então mas ai cê tem que entender que eu não tenho culpa mano se a mina quebrou seu carro o que que eu posso fazer velho é isso ai é isso ai mas ó não mas será que a parada é só os 10 leite eu te arrumar pode deixar eu tinha uma 12 só a vó mano só a vó cê não pode com lactose é isso? é mano eu sou intolerante a lactose se tiver lactose no bagulho eu morrer quando eu te eu vou voltar com minha alma como é que cê vai voltar tio? como é que cê vai voltar se cê vai morrer irmão? mano minha alma vai vindo além atrás de você que isso eu não acredito nessas paradas não irmão mas pode deixar que eu vou te dar sem lactose eu vou te dar sem lactose sem lactose né exatamente vou acreditar em você vou acreditar em você vou acreditar em você moça olha isso aqui mano olha onde eu to velho esse carro mano será que não vai dar B não se a polícia me ver aqui mano esse carro seu aqui é meio que não é muito feito pra duas pessoas né velho é feito pra duas pessoas mano é que sei lá né velho é suave é suave mano o carro ta homologado ai mano o carro ta homologado pode crer pode crer mano deixa eu ir ali você já passou vai virar ai vai vai virar errei o caminho tava meio matando tá aqui pai o cara fez esse show todo por causa de 10 litros de leite desatado mano meu pai do céu o microfone dele tava meio aberto depois eu vi os cara rindo lá no fundo quando ele falou essa merda vamos lá vamos lá tem que pegar a carteirinha que se não se o Ibama aparecer lá eu to ferrado deixa eu pegar aqui a parada do leite que eu to de mecânico eu não vou conseguir tirar né como é leite só eu podia reagir muito fácil pegar esse cara e dar um tiro nele mas só que né é leite vamos seguir mano sem ferir ninguém porra cuidado com o cara ali mano porra ah mano o cara é informante da polícia mano ele quer acabar comigo mano ninguém vai tirar o leite de mim não mano pode crer eu quero meu leite cara tá doido essa porra velho vamos lá na fazenda lá irmão tem que ir lá na fazenda pegar vamos lá na fazenda agora mano vamos lá na fazenda agora mano se tiver meu segurança lá mano isso vai dar ruim pro cara mas eu não vou fazer nada lá vamos seguir essa aqui ó como é que é o negócio eles já estão tudo sozinho aqui mas os compasso aqui tão louco é esses mano na moto ai é eles sim eles tão fazendo escolta aqui tá ligado se os jogadores ficarem loucos ai tranquilo tranquilo esse carro aqui não vai dar conta da polícia não pode crer mano mas esse carro aqui corre bem mano acho que dá pra dar fuga mano você tem que ficar utilizando ele direto é dá pra dar fuga tá porra imagina esse carrinho mano que carrinho escroto tá porra velho eu sou até com água cheia de água aqui mano já imaginando esse leite mano leitinho é bom irmão leitinho é bom aí esse carro bom dele é que ele é off road é que essa vaca eu cruzei ela com um javali mano aí ela já sai com leite desnatado a vaquinha já tem leite desnatado mano eu sou o único que tem aqui nessa cidade pode não mano se tiver meu segurança tem sorte que não tá aqui nossa aquele carro ali é meu hein mano tá aqui é meu olha meus carros aí ó meus carros tudo aí calma aí irmão calma aí irmão volta ali ó tem que pegar os baldes ali na minha casa vamos lá nesse bagulho aí irmão desce aí desce aí desce aí não entra na minha casa não tio só tranquilo 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 só vou pegar seu leite eu quero eu quero doze leite também hein quero doze leite senão o bagulho vai ficar que isso irmão até tu irmão porra já tá tudo lembrando que todo mundo aqui é intolerante à lactose lembradinho tranquilo tranquilo não adianta trocar a cara não filha daqui já te vi se um passar mal tu morre ninguém vai passar mal não irmão pode ficar tranquilo olha lá hein se o leite não for do bom mano tranquilo tranquilo mano eu posso entrar na minha casa e eu posso chamar a polícia vocês tão ligados né que eu posso fazer isso né e essa sirene aí você chamou a polícia mano como é que eu vou chamar a polícia irmão como é que eu vou chamar a polícia ele tá sem comunicação ele tá sem comunicação ele pegou meu celular como é que eu vou chamar a polícia mano vai lá pegar esqueci a ideia que ele falou sem comunicação calma vou pegar lá vou pegar os baldes calma não quero ver denúncia de você não hein fica aí atrás vocês vão entrar é fudendo vocês vão entrar na minha casa tio eu vou pegar rapidão isso aqui vai dar nem chance vou pegar aí doze doze né vinte e quatro vinte e quatro balde tranquilão tranquilão é curtou comigo minha comunicação não podia falar assim minha casa tem seu telefone né mas eu sei como o pessoal pode chorar então vamos seguir aqui bora lá irmão bora lá porra irmão você foi muito rápido hein irmão quase deu tempo três horas depois o cara desnatado desnatado tranquilo se eu morrer aqui na sua frente mano eu volto pra puxar seu pé mano não sei lá velho não é mano eu já falei a ele se eu morrer eu vou assombrar ele a vida toda mano filho da puta mano aquele desgramado ia me prestar 10 mil e a lambida vai cantar tá ali tranquilo tio espero que você esteja sair calma aí calma aí calma que você tem amor só vaca minhas vacas são tudo prenhas mano estão tudo prenhas minhas vacas ai ó vai morrer se a gente morrer se um de nós passar mal vai beber um por um pode tomar pode tomar tranquilo pode tomar tranquilo pode tomar tranquilo ninguém ia passar mal não cara eu podia botar um veneno nessa porra desse leite né vai fazer o que pera ele aí pera ele aí que aí é o momento dele mano é o momento dele é o momento que eu converso com a teitinha aqui pra sair uns leite bom mano sim sim pera aí eu posso dar uma chupada aí na teia da vaca mano só pra ver se Irmão não é muito bom não irmão só você pode até morrer véi não 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 sai de ai não infecta leite não na sua boca de coco ah carai que bicho desgraçado e quem sabe quando eu pegar leite mano olha esse leitinho olha esse leitinho meu deus mano dá até água na boca cê é louco cadê cadê chega ai chega de passar logo essa aqui mano cadê sou eu sou eu sou eu primeiro é 12 para cada um hein e porra você fala que a 12 12 mora e não 12 para mim 12 para ele não vou te passar nenhum leite não vou te passar 12 caixas de leite para você ficar tranquilo durante sua vida também quer leite para ficar todo mundo tranquilo não ele quer um leite ele gosta de outro tipo de leite ele gosta do leite natural sabe no leite paterna negócio comigo é só o leite leite desnatado tá bom então não deixava ele não é assim não olha furava ele mano é uma preta entre os caras o leite bom tá bom tá bom tá louco o leitinho é bom meu deus do céu respeito na frente do cara mãe velho deixa eu passar o leite para o cara aqui mano dá um abraço aqui mano dá um braço aqui não é eu não fi sim sim aí irmão passei ó gostaram do leite aí mano tá tranquilo agora o leite é o leite é muito bom hein tá tudo tranquilo agora sequestro de todos tá resolvido isso aí sequestro que eu já fiz já comigo comigo tá não sei como o meu pai como meu pai dá um braço aqui dá um braço tranquilo tranquilo também quero também quero sou carente sou carente tranquilo se quiser mais leite aí é só aparecer depois aí tá tranquilo na próxima vez eu vou fazer esse jeito é de graça é você é de graça tranquilo um pouco abalado mano porque eu me senti lesado sabe quebraram meu carro não pagaram tranquilo tranquilo mas eu falei não foi eu que mandei não mas tá tranquilo eu tava lá para lá também porque a pé tá atrás de mim tá de boa mano tá de boa eu vou ficar aqui na minha casa vou aproveitar que é tarde noite eu vou dormir mano vai ficar na sua casa você não viu nada não tá tranquilo tá tranquilo vocês podem ir de boa agora que a gente quiser pegar um leite dá para vir aqui mano falar com você sim sim só chegar e falar comigo aí irmão pode vir pegar aquele leite sim que eu não sei se é quanto é de graça não que ele foi nesse meio de leite só para vocês é de graça seja de graça tranquilo e ó se quiser uma lavagem de dinheiro assim mano só falar comigo demorou demorou valeu valeu aí mano é nós valeu né filha da mãe vai dar um tiro na sua cabeça né deixa eles me pegar leite aqui quando tiver segurança falou meu chefe falou 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 seus filha da mãe tomar que seu carro não tombe sua moto exploda a gente vem buscar mais leite em demorou demorou chega é para pegar mais lá e depois eles vem que eu vou furar vocês de bala suas porra vocês vão ver desgramado fez eu pegar leite da leite para os cara desnatado na vontade furar esses cara na bala tio porra carai mano fiquei que puta agora hein vai fazer o que né cadê meu segurança cadê o segurança que eu pago que não tá aqui porra aí é foda mano esse carro aqui é meu irmão esse carro aqui é meu não quero nem saber porque ele tá fazendo aqui tio se vem a polícia aqui não quero saber mano ganhei um corvetão só esqueceram a e demorou então espero que vocês tenham gostado do vídeo aí deixa aquele like zão meta de três mil likes nesse vídeo mano todo mundo deixa like nesse vídeo aí e se inscreve no canal mano porra vocês vão se inscrever no canal não tio muita gente tá vendo os vídeos e não se inscreve vamos pegar no canal 80k de inscritos aí demorou então deixa o like valeu falou E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí